Meu maior sonho era ter a Margarete ao meu lado. Já fazia tempo que ela estava nos meus pensamentos, mas eu sabia que isso dependeria de mim e do meu esforço. Porque conquistar é um jogo de persistência. Você vai lá, aos poucos, se aproxima, se prepara, quando vê, tá lá ela do seu lado. Em 2010, comecei a trabalhar na Gocil, uma firma boa, grande, de um empreendedor de sucesso. Eu pensei, agora vai, eu iria trabalhar de terno. Você tem noção? É assim que eu iria me apresentar para a Margarete. E há quatro meses estamos juntos. A Margarete é 250 cilindradas de pura adrenalina. Estamos juntos o tempo todo. Ela me acompanha para todo lado. Agora eu comprei um terreno. e o próximo passo é construir uma casinha para a gente viver. Mas isso é uma história para outro filme. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.